Agora, falar sobre a reportagem do Sidorff, assim como ninguém precisa apresentar o Zito, bicampeão do mundo com a seleção brasileira, um nome mítico na história da seleção e do Santos, ninguém precisa falar do Sidorff. Todo mundo sabe quem é o Sidorff e do quanto o Sidorff tem despertado respeito e admiração, não só dos torcedores, mas de jornalistas também, categoria na qual eu me incluo. Por isso, quando a gente vê ou lê uma reportagem que questiona o Sidorff, ou algum tipo de comportamento do Sidorff, ela salta aos olhos, e foi o caso da capa de ontem, do caderno de esportes do jornal Extra, jornal carioca, a manchete era a seguinte, joga nas 11, Sidorff é craque, ídolo da torcida, profissional, disciplinado e respeitado, mas não é unanimidade, o craque tem ligação com empresários, usa influência no vestiário e alguns jogadores questionam a sua liderança. Essa reportagem foi assinada pelo Leonardo André, que está aqui a meu lado, e para quem ligou a TV agora, eu peço que ele conte de novo, o que motivou ele a fazer essa reportagem, como nasceu essa ideia? Como eu falei no começo, André, essa matéria vem sendo levantada há algum tempo, principalmente depois que o nome do Felipe Gabriel foi transferido para o futebol dos Emirados, e o Felipe Gabriel trocou de empresário, ele saiu do Eduardo Duran e foi para a Finkball, que é uma empresa da qual o Sidorff é cliente e embaixador num novo projeto de captação de atletas, para trabalho de imagem, contratos publicitários. A Finkball é similar ao que faz a Nine do Ronaldo, por exemplo. É, por aí. Que ela cuida não só dos contratos, mas também da imagem dos jogadores, no caso o Neymar, o Lucas, são clientes da Nine. Um gerenciamento de carreira. Exatamente. E somado a isso, assim... O Sidorff é embaixador dessa empresa. Embaixador e cliente nesse projeto novo. Quer dizer, cliente, ele é... Essa empresa cuida da imagem dele. Exatamente. No futebol. Exatamente. E ele é o responsável, como cliente e embaixador, por essa captação. E associado a isso, as seguidas discussões do Sidorff com alguns jogadores do Botafogo, Então, assim, nós fomos fazendo um levantamento, conversando daqui, conversando dali. E, realmente, o que nos foi passado era exatamente isso. Que, apesar de todo esse profissionalismo dele, e ele é uma figura, acho que, incontestável no meio do futebol profissionalmente, ele realmente não é uma unanimidade no Botafogo. Entre os próprios jogadores, entendeu? Assim, a forma como ele cobra, algumas atitudes que ele toma no vestiário, que depois são resolvidas internamente, que fique claro aqui também, não há uma inimizade. Então, nós fizemos esse levantamento, conversamos com várias pessoas. A grande dificuldade, talvez, fosse ter um on, né, nessa matéria, porque empresários falaram, representantes de empresa, inclusive... Empresários de jogadores, eles falam com vocês do Extra? E, agora, eles acusam o Sidorff de ser empresário de jogador. Na verdade, assim, isso foi uma situação que a gente se preocupou muito. Algo que, por exemplo, o Sidorff nega, assim. Ele nega, mas, assim, os empresários não nos procuraram para acusar ele de nada. Nós levantamos a questão para eles, não do Sidorff ser um empresário, mas dele fazer esse trabalho de perguntar como é que está... Assediar, né? Assediar os jogadores... Um assédio. Na verdade, um assédio. Como é que está a sua relação com o seu empresário, isso e aquilo. E o Felipe Gabriel, no caso, estava com o contrato dele se encerrando com o Eduardo Urã e foi para essa empresa. A questão que o Urã levantou foi exatamente essa. Que ele não via problema em não gerenciar mais a carreira do Felipe Gabriel, mas que ele não achava certo que o novo empresário dele, a palavra empresário foi usada pelo Eduardo, viesse de dentro do vestiário do Botafogo. E que outras situações teriam ocorrido com os jogadores mais jovens, que ele teria feito esse contato de saber como é que estava, como é que é a relação e tal. O Carlos Jesus também falou na matéria, eu também conversei com o representante da Trafic, pediram para não ter o nome divulgado, mas que confirmaram que ele chegou a conversar com o Vitinho para saber como é que era gerida a carreira dele, o que ele achava. Então, assim, na verdade, é uma conduta pelo menos discutível. Porque cabe lembrar, e você sabe bem disso, e a gente até conversou isso fora do ar, o Vanderlei Luxemburgo, sem nenhuma relação explícita com empresários ou com empresas que cuidam de carreira, ele ouviu durante boa parte da carreira dele, ainda ouve que ele é o responsável por contratar, que ele faria isso, que ele faria aquilo, e nada nunca foi provado. Então, assim, a matéria não tem nenhum juízo de valor, foi uma preocupação muito grande em não acusar o Sidorff de nada, mas apenas mostrar que essa é uma situação que gera um desconforto interno no Botafogo. A diretoria do Botafogo soltou uma nota para o jornal, que está publicada no jornal nesta quinta-feira. Eu vou ler para vocês o que a diretoria do Botafogo diz sobre essa reportagem. A diretoria do Botafogo não recebeu qualquer informação por parte dos atletas de uma atuação do Sidorff que não seja como atleta profissional. O clube estranha o fato de a reportagem não ter mencionado a seguinte declaração do atleta Vitinho, concedido na entrevista coletiva da última terça-feira, portanto, na véspera da publicação da matéria. A gente pode até mostrar a declaração do Sidinho. Vamos colocar a declaração do Sidinho, por favor. Daqui a pouquinho vai a declaração do Sidinho, então. Assim que tiver, vou... Já temos o Sidinho? Então vamos ouvir a citada declaração do Sidinho na nota do Botafogo. Vitinho. Eu considero ele como pai, porque ele abraça a gente, por mais que ele reclame, ele quer ver o bem de todos, e a gente vai crescendo e vai aprendendo com isso. Até hoje nunca surgiu nada sobre isso e eu nem sabia desse lado que ele tinha, né? Fiquei até surpreso agora. E aí continua a nota que o atacante, o Vitinho e não o Sidinho, como eu falei, foi citado na reportagem comum dos jogadores supostamente abordados. Essa é a nota do Botafogo na íntegra que está publicada pelo Extra. Imagino que, depois da publicação ontem, muita gente do Botafogo tenha te procurado. Como é que foi a reação e o seu diálogo com as pessoas do Botafogo? Na verdade, assim, na segunda-feira eu procurei a assessoria de imprensa do Botafogo, expondo a matéria que seria feita. Me houve um questionamento se seria para terça-feira ou não, porque eles precisariam de um tempo para poder conversar com o Sidor, com o presidente Maurício Assunção. A matéria realmente não era para terça-feira. Eu expliquei que a matéria não seria publicada na terça-feira e sim na quarta. Curiosamente, o Vitinho foi colocado para falar de um assunto que nem tinha sido publicado em uma entrevista coletiva. É curioso isso. E o presidente Maurício Assunção, ele não quis, segundo a assessoria dele, ele não quis falar com o jornal sobre a matéria. Apenas a emissão dessa nota oficial que foi publicada na íntegra. Então, eu acho que tudo foi feito de acordo com como manda o bom jornalismo. O Sidor tem uma influência, depois dessa matéria eu também procurei conversar com as pessoas. O Sidor tem de fato uma influência muito grande no clube. E aí o amigo ligado na redação pode interpretar se essa influência é boa, é ruim, se ela é totalmente boa, se ela tem aspectos ruins. Por exemplo, um dos aspectos levantados pelo Leonardo na reportagem é que o Sidor é um cara que influencia até na alimentação do clube. Estava conversando com pessoas do Botafogo que caracterizam o Sidor como um cara chato, no bom sentido, que é o cara que quer dar palpite na preparação física, quer dar palpite na alimentação. E o Botafogo alega que recebe tudo isso muito bem. Alega que o Sidor está contribuindo para, com os seus palpites, mudar algumas rotinas do Botafogo. Vou dar uma informação aqui para vocês. Por exemplo, o Sidor estava reclamando da alimentação depois dos jogos. Ele estava querendo mais carboidrato depois dos jogos, porque ele entende que ele precisa recompor as energias que ele perde durante um jogo imediatamente depois da partida. E estava reclamando dos lanches que o Botafogo estava dando para os atletas. Você pode encarar isso como uma chatice. Pô, que cara chato está se metendo nessa área. O Botafogo encarou de outra forma. Estudou esse questionamento do Sidor e firmou um convênio com uma empresa famosa de fast food de massa e que vai preparar, a partir de agora, 30 pratos de massa diferentes para, depois dos jogos, servir aos jogadores, imediatamente depois dos jogos. Então, é uma chatice, entre aspas, do Sidor ter reclamado, mas o Botafogo encarou essa chatice como uma forma de melhorar, na opinião do clube, o mecanismo pós-jogo, a maneira como ele trata os jogadores pós-jogo. Porque a reportagem também questiona a influência que ele tem em várias áreas. E eu não sei que juízo de valor você tem dessas influências que muita gente do Botafogo... Por exemplo, o Sidor não tem um bom relacionamento com o Jefferson. Isso é fato. Mas será que ele precisa se dar bem com todos os jogadores do elenco? Mas o Jefferson, no Bem Amigos, segunda-feira, ele falou sobre os problemas e a explosão que o Sidor teve em campo no final de semana. Contra o Gilberto. Isso. E disse que o Sidor foi no vestiário e pediu desculpa, não só para o Gilberto, como para todos os jogadores. Então, enfim, eles podem não ser os melhores dos amigos, mas existe ali um respeito. Acho que o Sidor faz muito bem para o futebol brasileiro. Acho que o Sidor, pela carreira que ele tem, pela história que ele tem, pelos títulos que ele conquistou, se entregar como ele se entrega em jogo, e a gente vê aí a discussão do Sidor com o Gilberto no final de semana, é exemplar. A gente vê jogadores que não chegaram, conquistaram um décimo, um centésimo do que o Sidor conquistou e que são chamados chinelinhos dentro de campo. O Sidor se entrega em campo. Não ser unanimidade também não é um problema. Ninguém é unanimidade. Não ser unanimidade não é um problema. A gente conversa com gente de futebol, e eu já ouvi também de gente ligada ao Botafogo, que existe um desconforto em relação a esse assédio do Sidor sobre jogadores. É compreensível que empresários entendam isso como assédio. Pode nem ser. Pode ser o Sidor chegar no Vitinho e falar Vitinho, se cuida mais, presta mais atenção com a sua imagem, não faz aquela comercial, aquela propaganda, aquela marca. Isso pode ser apenas uma dica, um conselho de um pai para filho, como o próprio Vitinho colocou, como pode ser um assédio. Alguns empresários entendem isso como assédio. O que não pode acontecer, a única certeza que eu tenho é que o que não pode acontecer, e se estiver acontecendo, aí quem tem que investigar e tem que ir atrás é o Botafogo, porque é prejudicial ao Botafogo, é se realmente ele estiver atuando como em prol de uma empresa. Porque aí você existe um conflito claro de interesses. É o líder do time, é o jogador por quem todas as bolas passam, fazendo negócios com outro jogador que está ali, que é um companheiro de trabalho. Aquela coisa de não vou passar a bola para ele. Então, eu acho que isso cabe ao Botafogo investigar pelo bem do Botafogo, pelo bem do próprio elenco. Mas, enfim, acho que o maior interessado em ir atrás dessa história é o Botafogo. E o Leonardo ouviu também a Débora Martin, que agencia a carreira do Sidorff, ela mora na Austrália, né? É, ela na verdade está na Austrália a trabalho. Ela está a trabalho na Austrália, e ela fala que o Sidorff não pretende seguir a carreira dele como empresário, mas sim como treinador. Então, torcedor do Botafoguense, você que está bravo, esperlhando, veja como estamos tratando o tema com todo o cuidado, tentando dar espaço aos vários pontos de vista e trazendo à tona uma reportagem diferente daquelas que as pessoas estão habituadas a ler sobre o Sidorff. O Leonardo também trouxe a informação na reportagem dele de um questionamento que o Botafogo fez ao Sidorff, e esse questionamento é fato. Eu apurei, assim como o Leonardo apurou, não que eu duvidasse da apuração dele, mas a gente também foi buscar essa informação. O próprio clube conversou com o Sidorff por conta desta cena aqui, de quando ele impede o Vitinho de dar uma entrevista, explicando para ele, olha, ali você extrapolou, aqui no Brasil o jogador é muito mais exposto à imprensa do que na Europa, então você tem que se habituar a isso. Aqui as pessoas ouvem o tempo inteiro os jogadores, a imprensa é muito mais presente, e a resposta que eu tive é que o Sidorff entendeu, ok. Então se é para ser assim e tal, eu vou entender. Então ninguém é 100% bom, não é bom endeusar ninguém, também é péssimo condenar as pessoas sem provas e sem cuidado, e foi o que a gente tentou fazer aqui no Redação Esporte TV, trazer um debate diferente sobre o Sidorff, para mim o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Só para que fique claro, André, para talvez botar um ponto final nisso, o grande questionamento interno que há entre os jogadores e algumas pessoas do Botafogo é exatamente esse, a importância dele é inegável, mas nem tudo precisa ser como ele quer, apenas isso.